E aí pessoal, já estamos aqui dentro da aeronave, vamos ver como é que funciona, ligar o nosso SM, né, aqui o Sun 6 aqui, já tá aqui na nossa frente, teste rapidinho pessoal, só pra ver como é que, como eles reagem, vamos descer aqui, antes que nós levamos um tiro na bunda, falei, no 3, né, no 4, né, programa 4 e 6, vamos tentar o 4 e 6, Olha lá, disparou, disparou? Não, olha lá, lá na frente lá, desculpa, opa, Altitude, altitude Foi um? Hehehe, mané, hehehe, não dá bobeira não, amigão, lá vem outro, ó, Ah, me pegaram, ah, me pegaram, fui, 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 Mané, hehehe, valeu, ah, pera aí pessoal, não vou ficar nessa não, deixa eu carregar de novo ali, já, já volto. Tchau, 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 tchau E aí